Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês que depois que eu fiz isso, a minha vida mudou. E quero também deixar um versículo da palavra do nosso Deus que encontra-se no livro de 2ª Crônicas, capítulo 15, versículo 7 que diz Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então gente, não devemos nunca desanimar. Independente da situação, devemos continuar e sempre ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje estamos aqui com a permissão de Deus. Deus, pela sua misericórdia, tem nos dado coragem para a gente continuar em meio ao caos que encontra-se nesse mundo. Mas sabemos que tudo que acontece é com a permissão de Deus e nada acontece por acaso. Então se você está aqui assistindo esse vídeo, saiba e tenha certeza que é com a permissão de Deus, pois eu estou aqui com a permissão do grande Deus e você também. Então eu quero hoje falar com vocês sobre o que foi que eu fiz para que a minha vida mudasse. Gente, para quem acompanha aqui o meu canal, vocês sabem que eu amo plantas, eu gosto demais de plantas. Então eu quero aqui dizer para vocês que as plantas para mim, elas são uma terapia maravilhosa. Gente, é muito bom a gente cuidar das plantas, observar cada detalhe, ver a recompensa que elas nos dão por a gente cuidar delas tão bem. Olha só as flores. Isso é uma recompensa maravilhosa, não é pessoal? As plantas, elas são vivas, elas gostam de serem bem cuidadas e sendo assim, sempre elas nos presenteiam de alguma forma. Essa daqui é a rosa do deserto e o presente dela é esse, é flores, flores lindas, olha só que coisa mais linda, não é? As suas folhas verdinhas, brilhantes, olha só como elas são lindas. Elas são maravilindas e são uma perfeição de Deus, não é gente? Tem como a gente não gostar das lindezas dessas? Eu amo cada detalhe dessas bonitas. E olha pessoal, aqui como vocês já estão vendo, tem alguns vasos que estão sujos, a terra derramou um pouco, mas é porque choveu bastante aqui na minha região e eu ainda não retirei aqui os vasos para limpar. Porque assim, quem cuida de plantas sabe, né? Planta é muito bom, assim, tem uma partezinha que dá um trabalho, que a gente cuidar da manutenção, cuidar aí das pragas que às vezes aparecem nas coxonilhas, tem que tirar alguns vasos quando está chovendo muito. Mas mesmo assim, gente, com todo o trabalho que dá, eu sou muito satisfeita em ter todas essas bonitas. Olha só, gente, como são lindas, né? Esse espaço aqui é um dos espaços que eu tenho aqui. Esse daqui é onde tem mais plantas, mas aqui do lado de casa ainda tem mais. Na frente é aqui na minha varanda, no meu jardim. Mas esse aqui está sendo o cantinho preferido do momento, né? Onde está tendo mais plantinhas. E eu quero dizer aqui para todos vocês que são amigos inscritos do canal, que a minha vida mudou a partir do momento que eu decidi ser grata a Deus por tudo. Porque olha, gente, muitas das vezes passamos alguns momentos onde esquecemos de agradecer. E a gratidão deve estar sempre, sempre em nossa vida. O nosso coração deve ser cheio de gratidão. Devemos agradecer a Deus por tudo o que ele faz, independente da situação. Não importa qual seja a situação, tenha um coração agradecido. Demonstre através das suas atitudes. Seja gratos primeiramente com Deus e com as pessoas que se aproximam de você. Porque se você não tiver a gratidão em você, como é que você vai viver bem, não é? E eu digo aqui para vocês que uma das coisas também que fez a minha vida mudar, além da gratidão a Deus, não é? Por tudo, foi as plantas. Primeiro Deus na minha vida, a minha família e as minhas plantinhas. Gente, ter plantas é tudo de bom. Olha só como é lindo você poder olhar para um cacto como esse e ver a beleza da planta e das flores. Gente, é muito lindo, é muito gratificante. Eu tenho muitas plantas aqui no meu jardim e algumas já são da nossa própria produção, já produção própria. Essas rosas do deserto aqui, elas foram feitas através de galhos aqui de uma primeira rosa que a gente comprou. E olha só aí, é muito gratificante, gente, a gente poder cuidar das plantas, olhar para cada detalhe das plantas. Olha só essas flores como são lindas, olha a cor das folhas. Então eu digo aqui para vocês que a partir do momento que eu comecei a observar as minhas plantas, a minha vida foi mudando pouco a pouco. Por quê? Porque olha só, gente, a gente vê a mão de Deus em cada detalhe. Olha só esse cacto aqui, quantas mudas, todas com flores. Acho que não estão abertas. tem os botões para abrir. Olha só essa linda suculenta. Também com um botão aqui, vai abrir uma flor linda. Então, pessoal, devemos observar os detalhes. Se você não tem plantinhas, mas você cuida de outra coisa, de pessoas também, observe os detalhes. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês. aqui essa huérnia. Deixa eu colocar esse cacto aqui, para facilitar de eu puxar esse vaso para mostrar para vocês. Olha só, gente, o detalhe da flor dessa huérnia. Bem pequenina. Então, gente, é nas pequenas coisas que a gente encontra a felicidade. Muitas das vezes, a gente pensa que a nossa felicidade, ela está em ter muito dinheiro, em ter o carro do ano, uma casa na praia. Gente, isso é bom. Mas olha, a felicidade, ela encontra-se nas pequenas coisas. Você passar por uma planta linda como essa e ver que ela já está aí te dando um botão para já já abrir uma flor linda. Gente, é muito gratificante. Quando você se dispõe a entender o quanto é gratificante você estar vivo, assim você começa a perceber os detalhes das coisas e se sentir feliz com aquilo. Essa rosa, ela tem dois tipos de flores. E olha essa daqui como é linda, gente. É muito bonito. Então, pessoal, é muito gratificante sermos gratos a Deus por tudo. Porque Deus, assim, através da sua infinita bondade e misericórdia, Ele me deu a oportunidade de observar as minhas plantas. E hoje eu digo para vocês que a minha vida mudou. Porque eu observo aqui as minhas plantas e eu assemelho as plantas com o ser humano. Olha essa daqui. A maioria das folhas grandes, elas estão caindo para surgirem novas folhinhas. Então, a planta está se renovando. Assim, é como o ser humano. Às vezes, é necessário a gente tirar as folhas velhas, né? E deixar os brotos novos surgirem. Cada galho dessa planta, na pontinha, vem surgindo muitas folhas novas. Então, pessoal, Deus, Ele nos dá a oportunidade de ver e de entender as coisas. Basta tão somente a gente buscar e pedir a Ele o entendimento. As plantas precisam sempre serem replantadas. Assim é a nossa vida. Muitas das vezes, estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Então, devemos mudar. Devemos ter aquela mudança. Essa plantinha aqui é o tostão. Ela precisa ser replantada. No início, ali, tem alguns galhos que estão secos. E na ponta, está todo verdinho. Eu vou precisar replantar ela, né? Então, gente, vamos analisar as nossas vidas. Vamos parar para entender que Deus, Ele tem um propósito em tudo. E se você está assistindo esse vídeo hoje, tenha certeza que Deus quer falar algo com você. Você precisa se renovar como essas 11 horas estão aqui. Lindas, cheias de flores. Com os seus galhos todos verdinhos. Você precisa estar assim. Então, busque a Deus sempre. Busque entender a vontade do Senhor para a sua vida. Porque a partir de então, sua vida, ela vai mudar. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, confia nele o mais Ele faz. Então, isso eu fiz. A minha vida mudou porque eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu deixei o Senhor, assim, mudar a minha vida. Hoje eu tenho um coração cheio de gratidão e hoje Deus me permite observar as minhas plantas para que assim elas não venham morrerem, não venham pegar fungo, não venham ficar deprimidas, né? Então, eu tenho muito a agradecer a Deus por tudo. E venho aqui dizer a você, faça isso também. Busque entender o que é que precisa ser mudado na sua vida para que você possa olhar as coisas com um olhar diferente, com uma forma diferente. Para que você possa olhar para o ser humano que está perto de você diferente. Não só para plantas, não só para uma coisa, mas para o ser humano. Então, somente Deus é quem pode abrir a sua visão e te dar o discernimento necessário para que a sua vida venha a ser mudada. E hoje eu venho aqui com o propósito de dizer a você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Peça a Deus para mudar a sua vida, para mudar a sua visão, para que você possa dizer, eu fiz isso e a minha vida mudou. Hoje eu vejo as coisas de uma forma diferente porque Deus me fez ver assim. Então, minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Sou grata a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de vir aqui mostrar as minhas plantinhas aqui no canal. Sou muito grata a Deus pela presença de todos vocês. Que Deus continue abençoando a cada um. Sou muito feliz por tudo que eu tenho, gente. Olha só como é linda essa planta. É muito prazeroso eu chegar aqui, olhar para ela e poder tocar na planta, poder cuidar dela. É muito gratificante. Então, a felicidade está nas pequenas coisas, os pequenos detalhes. Olha só que coisa mais linda. Gente, o toque é maravilhoso. É muito bom poder pegar nessa planta. Então, eu estou aqui com o coração agradecido. E que Deus te abençoe também e que você possa, assim, entender o que é que Deus quer para a tua vida. E você venha aceitar fazer a vontade dEle. Pois a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Muitas das vezes não entendemos o momento, o aqui e o agora. Mas lá na frente a gente vem entender o porquê e o paraquê de todas as coisas. Então, eu vim aqui hoje dizer para você que Deus te abençoe, Jesus te ama. Gratidão, gratidão eternamente a Deus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus